Chama sua amiga que eu vou tocar o pau Pode vir as duas seleções aqui suau Tô com o DJ Pedro no jet de malucuio Delícia elas na BM, a 80 na Radial De virtude, um milhão de vezes disputa food Ela transa e pede o iFood Cê quer Mac, então mete que você recebe, tu que vai pagar Caráter especializado A influência é de bancário Nave no automático E o Renesse foi aprovado Caráter do caralho O DJ Pedro é bilionário Nave no automático E o 3.0 DJ Pedro